Amigos do portal JCB de 4 Horas, o projeto de reajuste dos funcionários do município, que foram aprovados na Câmara Municipal, não inclui a categoria do magistério. O porquê dessa exclusão, nós vamos saber agora, como o vereador professor Miguel, também integrante da categoria dos professores, né, professor? E vai nos dizer por que a categoria dos professores não foi incluída nessa votação de hoje. Professor, boa noite, estamos ao vivo. Por que dessa exclusão, professor? Boa noite, Temista. Segundo o governo, a própria categoria solicitou para que retirasse e deixasse, para posteriormente ser construído um plano como havia antes, né, a Lei 521, que foi um plano excelente, que foi construído nos primeiros mandatos do prefeito João Rodrigues, onde houve uma participação muito ampla da categoria, das discussões, também de membros dessa casa, onde participamos ativamente, defendemos com firmeza esse plano que beneficiava grandemente a categoria do magistério. Então, o poder executivo nos informou que eles pediram para ficar de fora desse plano geral e que fosse construído um novo plano exclusivamente dos profissionais da educação. O que queremos dizer é isso, é que vamos trabalhar, buscar a categoria, buscar o governo, para que possamos construir um plano excelente como tinha antes, né, que possa contemplar a categoria com aquilo que ela merece, que possa motivar para prestar esse grande serviço que vem prestando ao município de Floreada. Em relação às sessões de hoje, o que avaliação o senhor faz das sessões que foram realizadas? Como é? A avaliação que o senhor faz das sessões que aconteceram hoje, né, de todas as outras. Absolutamente positiva deixar claro que as sessões extraordinárias não é mais mediante pagamento de recursos extraordinário também, pagamento extraordinário. Nós viemos aqui disponíveis para fazer aquilo que a categoria já espera dos servidores públicos e aprovar o plano de cargos e salários sem nenhum centavo de vencimento a mais do que já recebemos. É apenas para contemplar essas pessoas que, ao longo do tempo, vem se dedicando ao município de Floriano e construindo uma Floriano melhor para todos. Não era justo que se arrastasse por mais tempo sem esse reajuste que ainda não contempla a todos com aquilo que eles merecem, mas que já é um grande passo e qualquer aresta, qualquer ajuste que possa caber futuramente, nós vamos buscar juntamente com eles para que todos trabalhem cada vez mais motivados. Teve um pessoal do SAMU que parece que não ficou totalmente satisfeito, inclusive o senhor estava aqui explicando para eles, né? Qual a insatisfação deles? É explicar para eles que não se pode essa casa e por isso nós paramos por várias vezes e retornamos o projeto, porque nós somos impedidos de apresentar qualquer tipo de proposta que implique em despesa do projeto original do poder executivo. Então, a emenda que foi solicitada que fosse proposta, ela fere o regime, fere a lei orgânica e implica em despesa para o município, certamente seria vetada. Então, nós não queremos isso, queremos trabalhar, queremos o melhor para o nosso servidor, mas trabalhar de forma responsável que possa, ao final do mês, todos receberem os seus vencimentos e fazer os seus compromissos, saudar os seus compromissos com os seus vencimentos. Muito obrigado, professor, e final de anepso, última sessão, né? Agradeço no ano que vem. Eu que agradeço e dizer ao povo florianense, desejamos um feliz Natal, um próspero ano novo e que estaremos prontos para essa volta aqui para o bem da comunidade, voltaremos sem nenhum centavo a mais nos nossos vencimentos. Maravilha, então, é bom essa observação, muito boa a observação da ausência de remuneração por parte dos vereadores, ou seja, seção extra, sem extra. Muito bem, vamos ver aqui o vereador, o Márcio Braga, que está aqui considerando uma entrevista à TV. Bom, o básico já foi falado, já foi explicado, né? O fundamental, você já entendeu, os três projetos aprovados, não houve polêmica, os funcionários estavam aqui, aceitaram, contra a comunidade, a única questão que estava foi a questão do SAMU, mas já foi explicado aí pelo vereador, professor Miguel. Fim de papo, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui o nosso trabalho direto da Câmara Municipal, Portal JC, 24 horas, com você.